Olá, Insiders! Eu espero que vocês estejam muito bem! Hoje a gente recebeu uma atualização massiva, a última da temporada. Já fiz um vídeo com os primeiros vazamentos, o link tá aqui em cima da tela pra vocês. Um detalhe, a Epic Games anunciou também uma novidade que chegou junto com esse update. Mais recompensas grátis que você consegue. E um detalhe, isso já tem relação com teasers da temporada 2 do capítulo 4. Se você já abriu o seu jogo, você viu que você recebeu algumas tarefas criptograma. Basicamente, as mensagens vêm criptografadas. Você pode encontrar uma sequência de números e basicamente pra você resolver é muito simples. Basta você procurar alfabeto numerado e pronto, essa vai ser a sequência das letras. Por exemplo, a primeira mensagem mostra em pedaços que você precisa verificar uma parede em um local a oeste de um local com a mensagem criptografada. Se você substituir as letras por números na ordem do alfabeto mesmo em português, você vai ter praça da bigorna, essa sequência aqui. Então, a estrutura oeste da praça da bigorna, bem aqui, a casinha logo à frente da vã de respawn. Você entra nela, vai ter uma parede vermelha, quebre o armário na frente da porta, desça a escada e aqui você vai encontrar a primeira parte desse desafio. Aí, você libera a segunda parte, na qual você precisa vir pra esse local aqui, a pista de boliche lá no rochê do rachado. Basta você vir aqui, do lado de fora mesmo, e fazer um spray na parede. Basta você completar esse desafio e pronto, você recebe já as recompensas e mais uma quantidade de XP. Lembrando que o próximo estágio, a próxima parte no caso, vai ser liberado amanhã, a seguinte tarefa criptograma, possivelmente uma tarefa a cada dia. E além disso também, você tem as tarefas que a Epic Games liberou pra você conseguir pontos de XP. Por exemplo, 10 mil pontos de XP pra você fazer tarefas em estágio. No primeiro, visitar postos avançados do baluarte, coletar munição de baús, colocar pneus off-road ou limpar trilhos em um veículo. Por exemplo, estágios também, como por exemplo, obter eliminações com uma arma de raridade rara ou superior, causar dano a oponentes com um rifle de infantaria e um revólver de seis tiros. Basicamente, desafios assim. E você pode conseguir então um total dessas recompensas aqui. Dois sprays, emoji, tela de carregamento e o principal, um envelopamento. Lembrando, isso sim, tem relação com a próxima temporada, possivelmente. Afinal, quando você completa o primeiro desafio, você recebe uma série de mensagens estranhas. No vídeo que eu postei hoje logo após o update, a gente vê o Stefan falando a respeito de algumas coisas estranhas, estrelas. Talvez novamente a gente veja uma temática de outros universos, outros mundos chegando, como por exemplo, alienígenas ou algo do gênero. Comenta aqui embaixo pra mim o que você tá achando e é assim que você completa esses desafios. Amanhã eu posto um novo vídeo mostrando como resolver os próximos desafios. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima!